Olá, vamos falar aqui de rádio de comunicação, né, amadora ou profissional e falar de antenas também, tá? Por exemplo, aqui sai uma antena original, né, ó, dual band, né, e uma antena também dual band aqui, ó, com ganho aqui, ó. A marca aqui dispensa apresentação, né, ó, mas funciona. Olha, temos outras soluções aqui também, ó, deixa eu ver aqui, ó, uma antena de vareta aqui, ó, só que essa daqui já só vai operar perfeitamente, né, um em VHF e um em HF, ela não é dual band ainda. Nós estamos com a nossa antena versão dual band, né, só que com vareta de cobre ou de latão, já tá pronto já. Vamos saber se vai fazer ou não. Tá, ó, você vê que o radinho fica aqui, ó, com o adaptador, né, SMA, e nós vendemos também pra uso fixo também, tá, se desejar. Tá bom, gente? E o comum é essa daqui, ó, a Nagoya, né, o outro similar a Nagoya também, mas muito boa. É isso, ó, gente, espero que tenha ajudado aí, tá? E vê que tem várias opções aí pra aumentar a cobertura aí, tá, ó, aqui é uma antena original, ó, vou deixar aqui do ladinho que só a gente vê aqui, ó. Tem uma Nagoya do lado aqui, e outra com uma com vareta, ó, deixa eu ver que ela é bem gigante. Tá? Ela vai com o adaptador aqui, só funcionando esse rádio, essas versões com teclado, tá? Programar às vezes manualmente aqui ou via software. Essa daqui não, por causa do botão aqui dos canais aqui, não vai, ó, não permite encaixar o adaptador. Aí você vai comprar uma antena com uma base magnética, né, e nós trocamos o conector aqui com o conector SMA direto. Que você ganha esse espaço lateral aqui. Depois a gente vai falar do kit magnético aqui, tá bom, gente? Valeu aí, um abraço a todos aí, espero que tenham gostado do vídeo aí, ó. Simples, né? Funciona. Deixa eu ter o radinho ligado aqui, só que tá com o volume baixo aqui. Esse radinho tá até legal, porque tem até um FMzinho aqui, ó. Congresso necessárias para virar lei. A PEC 241 muda o texto da Constituição, estabelecendo que nenhuma despesa pública pode aumentar... ...acima da inflação. Isso inclui todos os gastos públicos, inclusive saúde, educação, obras públicas e salários de servidores, por exemplo. Estão fora desse limite alguns tipos de despesas, como transferência do governo federal para estados e municípios. E é isso aí, ó. Um abraço a todos aí, até a próxima aí, valeu aí. Espero que tenham gostado do vídeo aí, das opções de antenas, tá? Depois a gente vai colocar um link aqui embaixo, aqui, pra ver onde comprar aqui. Vendemos com nota fiscal, tá, gente? Garantia, tá? E apoio também, se caso precisar de alguma decisão aí. Falou? Um abraço a todos aí. Até a próxima aí, valeu.